Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério e Palavra do Senhor. Continuando o estudo do livro de Josué, capítulos 3, 4, 5 e 6. O capítulo 3 começa, meu irmão, sendo narrado logo pela manhã, que fala da travessia do Jordão. De manhã bem cedo, Josué e todos os aelitos partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca do Senhor, a arca da aliança, que estava o estado da lei, estava a vara de Arão e o Maná, né? O Senhor, o seu Deus, o sacerdote, se livre, carregando a arca, saem nas suas posições e sigam, mano. Ou seja, a arca era o sinal para seguir, para levantar, né? Mas mantenham distâncias de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem, deste modo saberão o caminho que seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Ou seja, está indo à frente a arca, naturalmente conduzido pelo Espírito Santo de Deus, né? Para mostrar o caminho que deveria atravessar. Aí Josué vai e ordena ao povo, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. Ou seja, santifique-se aqui e entra em oração, né? Fazer jejum. E disse o sacerdote, levantem a arca da aliança, passem à frente do povo, e eles levantaram e foram à frente. Josué era um comandante, ordenado por Moisés, ungido por Moisés, escolhido por Deus, e muito competente, né? Josué disse a Elisa, Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, certamente expulsará diante de vocês, os cananeus, os estitas, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Vejam a arca do Senhor, soberano de toda a terra. Atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham onze zailitas, escolham doze zailitas, um de cada tribo, né? São doze aí, onde são doze tribo, um de cada tribo. Quando os sacerdotes carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada, e as águas fumarão uma muralha. Mas Zailá abriu o mar vermelho, e o povo passou, fazendo muralhas de um lado e do outro, né? Aqui, Josué vai atravessar o Jordão, e a água do rio vai ser represada de um lado e do outro, fumarão uma muralha. Mais um milagre de Deus aqui, com esse povo sendo conduzido pelo Senhor. Quando o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aranha foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. E aqui você está vendo que o Jordão estava cheio. Assim, os sacerdotes que carregavam a arca da aranha chegaram ao Jordão, seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zá e Atã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, né? O mar salgado é o mar morto, né? Que trata, né? Escoaram totalmente, porque o mar morto é alimentado pelas águas que descem de lá, do rio, né? Inclusive, o mar morto está diminuindo de volume, né? Os sacerdotes carregavam a arca do Senhor, ficaram parados em terra seca no meio de Jordão, enquanto toda a comunidade da El passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Assim como o povo passou em terra seca pelo Mar Vermelho, passou aqui no Jordão em terra seca. E aí, quando a nação terminou de passar, o Senhor diz ao Josué, escolha doze homens. Olha só, mais uma vez referência às doze tribos. Dentro do povo, um de cada tribo. Mande que apanhe doze pedras no meio de Jordão, lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-se com você para o local onde forem passar a noite. E colocou os doze homens com doze pedras, né? Jesus convocou, é, Júlio, perdão. Josué colocou os doze homens, que escolheram entre os aí, um de cada tribo, e diz, passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio de Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos homens, conforme o número de tribos de Israelita. Esse haverá um sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Era uma referência para aquele milagre. Era para ser lembrado pelo povo, né? Pela descendência desse povo que atravessou. E quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para todo o povo de Israel. Então, é uma lembrança perpétua, né? Fizeram como o Josué tinha ordenado. Doze pedras no meio do Jordão, conforme o Número de Israel, conforme o Senhor tinha ordenado o Josué. E levaram ao acampamento onde deixaram. Josué ergueu também doze pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca tinham ficado. E estão lá até hoje. Interessante observar isso, não é, meu irmão? Ele sempre, e você vê que Deus sempre manda essas ordens, sempre tem um objetivo. Além da obediência, e saber que Ele é o Senhor da história, Ele está conduzindo, Ele faz aqui, quando Ele coloca sempre doze pessoas, doze pedras, faz referência à unidade da nação. São doze tribos que representam uma nação, a nação de Israel. Então, naquele contexto lá, Israel era formada, a nação de Israel era formada por doze tribos. Interessante a gente pensar sobre isso, né? É uma forma de lembrar também da unidade, da unidade das tribos representando uma nação. E que o Senhor é o sacerdote supremo e que esse povo foi escolhido por Deus para ser sacerdote, um povo de sacerdotes, que levaria o conhecimento de Deus a todos os povos. Né? E aí, meu irmão, minha irmã, depois de ter passado isso tudo, os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do Jordão souberam que o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivessem atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e circuncise os israelitas. Josué fez as facas de pedra, né? E aqui a gente vê uma coisa também aqui que está aparecendo aqui que na Itaque da Pedra, né? Mas eram ferramentas de pedra aqui, né? Faça facas de pedra, circuncise os israelitas. Porque aqueles israelitas aqui, aqueles jovens da Uraelitas, nasceram lá no meio do deserto, muitos morreram, mas muitos jovens ali não tinham sido circuncisados ainda. porque não havia tido oportunidade de circuncisar e não conheciam esse processo da aliança da circuncisão. Entendeu? Então, foi feito isso. E aí Josué fez facas de pedra, circuncidou os israelitas em Gibeate a Aralote. Fez isso porque todos os homens, apes para a guerra, morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Ou seja, aquela geração morreu, conforme o Senhor tinha falado, né? E aí, aqui, são jovens aqui, já, jovens e homens, que não estavam circuncisados. Mas, é uma forma, para ir para a guerra, que era uma guerra santa aqui nesse caso, uma forma de preparação, né? Estar em aliança com o Senhor, a circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido o Senhor. Então, a gente está vendo aqui a justiça de Deus se manifestando, e Deus tinha falado, vocês não entraram na terra prometida, que desobedeceram a Deus, né? A gente viu durante todo o Pentateuco, a gente viu, observou lá, a desobediência, Deus provinha, perdoava, o povo voltava a pecar, o povo voltava a desobedecer, né? E aí, assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e esses foram os que José circuncisou. E José circuncisou os filhos daqueles que morreram, né? Depois, a nação inteira foi circuncisada, e eles ficaram onde estavam no acampamento, para se recuperarem, porque é uma cirurgia, né? Então, o Senhor disse a José, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal, na tarde do décimo quarto dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, a gente celebrava a Páscoa. Muito oportuno isso aqui, né? Porque a Páscoa é celebrada no décimo quarto dia, no mês de Nissan, né? Ou a Bíblia, né? A Páscoa é celebrada, foi celebrada na saída do Egito, na décima praga do Egito, né? Interessante a gente observar e pensar. O faraó, com medo dos aelitos, mandou matar todos os meninos nascidos, primogênitos também, né? Naquela época lá no Egito, onde Moisés foi colocado no rio e foi salvo, né? E, a décima praga mata também os primogênitos do Egito. A gente vê isso aqui. E a gente vê também a água presente, né? Novamente. Noé foi preservado, salvo das águas, no dilúvio, dentro de uma arca. E Moisés foi salvo das águas também, numa espécie de arca, né? De arca, né? Interessante a gente observar isso. E aí, meus irmãos e irmãs, depois que comeram depois que comeram a Páscoa, um dia depois de comer o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para eles. Naquele mesmo ano, eles comeram fruto da terra de Canaã. Aqui já não havia mais maná. Não foi preciso, porque eles já estavam plantando. E aí, vai entrar naquela questão da queda de Jericó, né? Jericó, cidade das palmeiras, né? Já estava perto, olhou para cima, viu um homem em pé, empunhando a espada. Aproximou-se dele e disse, você é por nós ou por nosso inimigo? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele. Vem na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então José Prostus, em rosto, em sinal de respeito, perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do Senhor respondeu, tira a sandália dos pés e que lugar que você está pisando é terra santa. A mesma coisa que o exército. ouviu de Deus. E aqui a gente vê que esse esse aqui é um anjo enviado pelo Senhor, né? Jericó estava completamente fechado por causa do exército. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Jesus aí, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro. Sete sacerdotes representando perfeição, uma atitude completa, né? Marchando sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes trocam a trombeta. Quando os trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. E a gente vê aqui, meu irmão, a ação do poder de Deus, né? Que o Espírito Santo Deus tenha sobre nós nos capacitando, nos abençoando, entendendo os propósitos de Deus na nossa vida. Deus nos abençoe. amém. Amém. Obrigado.